Já começa a reformulação do elenco. Esteve com a gente ao vivo no Bola na Área deste sábado o lateral Ceará, que aos 37 anos revelou no Bola na Área que não fica no América, Tonerji. Eu acredito que dá então para jogar mais uns dois, no máximo três anos ainda. Mais três anos no América? Eu tive uma ligação de um dos diretores do clube agradecendo pelo meu trabalho em curto tempo, quatro meses apenas junto com eles. Mas eles agradeceram e falaram que não pretendem contar comigo no próximo ano. E eu agradeci da mesma forma pela porta que se abriu e que me permitiu ser campeão brasileiro mais uma vez, agora da Série B. E estou aí agora de férias aguardando alguma situação para o próximo ano de 2018. É isso aí Ceará, bom profissional, treina firme, foi exemplo, foi liderança dentro do grupo. Mas realmente eu acho que ele não tem mais condições de ter uma sequência de jogos em primeira divisão. Ele mostrou isso, jogou pouquinho, depois contundiu, não conseguiu ter sequência. Então siga sua vida e obrigado pelo serviço prestado. E tem dez jogadores, Léo, que os contratos estão acabando, né, acabaram, e que o América está naquela de renova, não renova. Ao longo da semana a gente vai dar notícia de quem fica e quem sai. A gente pode fazer aquela questão dos quadrinhos que a gente faz todo ano, renova ou não renova, uma de pitaco da bancada. Porque lá no Galo tem a situação. Tá vendo, ele tá querendo dar pitaco no Correia. No América não, cara. Não, eu vou dar pitaco no Atlético. Aí vai apagar a luz. Na hora que for sair algum jogador do Cruzeiro, ela apaga a luz. Na hora de renovar lá para os jogadores da América, ofereceram salada de fruta sem sorvete. O Sarafa falou, não, sem sorvete eu não aceito. Se tiver pelo menos um creme de leite, eu vou lá e a pessoa falou, não vai ter isso. A gasolina pódio na Kombi. Aí... Mudou, que era pão com salame e pelo menos pão com sorvete. Não, pão com salame é na série B. Agora você tá melhor, ué. Você tá com uma saladinha de fruta. Agora...